Tiro de meta que já foi cobrado. Oi Anderson. Vou aproveitar que o jogo tá uma maravilha. Eu já entrevistei Tubarão, já entrevistei Leão, e agora eu vou entrevistar um Galo. Galo, você já tá do outro lado? Tô aqui, atrás do gol do Horizonte. Tô vendo, tô vendo. Papá, 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 papá. Papá, papá, papá. Papá, papá, papá. Aí, ele disse que o nome dele é Daniel, ele trabalha na Secretaria de Esporte de Horizonte e é cantor nas noites. Caramba, é muita coisa, né, cara? É um cara que trabalha na Secretaria de Esportes, faz o Galo, é cantor, faz tudo, né, Anderson? Com certeza.